E as vacinas têm extrema importância para a erradicação e também a diminuição da incidência de várias doenças graves. E hoje é o Dia Nacional de Vacinação e iniciou em Chapecó a campanha nacional de multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde. Tem o objetivo de atualizar o calendário de vacinas de crianças e adolescentes até os 15 anos de idade. Quem vai nos trazer mais informações sobre a campanha é o Rodrigo Momoli, que já está aqui conosco. Já trouxemos, inclusive, a gente costumeiramente traz no Balanço Geral muitas informações importantes, Rodrigo, sobre a campanha. E qual é a importância dela para toda a nossa população? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde ao telespectador. Então, além da atualização da carteirinha de vacinação das nossas crianças de 0 até 15 anos de idade, o objetivo é levar todas as vacinas do calendário vacinal até a população. Então, nós estamos irmanados enquanto Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde, para abrir os serviços de saúde, além do horário previsto, das 7h30 às 11h30 e das 1h até as 5h da tarde, também em alguns corujões que a gente vai fazer, que eu posso descrever depois, e também no sábado, que a gente vai abrir todas as unidades de saúde de Chapecó. E quais são as vacinas essenciais para a população? Muita gente sabe, os pais sabem, levam controlados, desde a questão do pré-natal, enfim, né? Mas muita gente, a gente tem aqui muitos migrantes, inclusive esse é um trabalho bem árduo de vocês, né? De colocar tudo em dia para esse pessoal que está chegando aqui, né? Isso. Nós trabalhamos muito nisso, justamente em vacinar essa população que chega a Chapecó sem vacinação, que a gente sabe que outros países não têm essa organização de vacina como se tem no Brasil. Então, nós trabalhamos muito junto com as equipes de saúde, das unidades de saúde, para vacinar essa população. E quando a gente fala em vacinar, Diego, é importante que quem está em casa nos ouvindo saiba que eu também preciso vacinar o meu filho, eu também preciso me vacinar para estar protegendo, para fazer essa imunização, essa imunização de rebanho, né? Essa coletividade e imunização. Eu não posso pensar só em mim ou vacinar só o outro. Todos têm que se vacinar para garantir essa proteção. E como funcionam as vacinas e aquelas que precisam de reforço, quais são elas? Existem algumas específicas, aquelas mais importantes ou todas elas são importantes, cada uma no seu nível em si, cada idade? Quando a gente fala em imunização, Diego, todas as vacinas são importantes. Nós temos as primeiras vacinas que as crianças recebem hoje nos nossos hospitais, tanto no público quanto no privado, que é a vacina BCG, que protege contra a tuberculose, contra as formas mais graves da ranceníase também. E hoje nós temos uma cobertura para essa vacinação de mais de 100%, justamente porque a criança nasce e já recebe essas vacinas, assim como acontece com a hepatite B. E as outras vacinas, como sarampo, cachumba, rubeula, o próprio sarampo, que é extremamente importante, que nós tínhamos erradicado e agora voltamos. A nossa conhecida vacina contra a paralisia infantil, extremamente importante também. Febre amarela, né? Embora não estejamos numa região endêmica, estamos numa região de transição para contagem de febre amarela. Então, extremamente importante. E visto que a gente se desloca muito também para outras regiões que são endêmicas e para países endêmicos, inclusive. Então, extremamente importante. A vacina para pneumonia, que a gente tem também, contra as formas graves de pneumonia. Então, o calendário vacinal hoje no Brasil é muito amplo. São poucos os países que ofertam de maneira gratuita e organizada como o Brasil tem. E Chapecó está muito organizado para isso também. Nas nossas 26 unidades de saúde, contamos com equipes qualificadas, com câmaras de conservação adequadas para o armazenamento. Por exemplo, essa noite nós tivemos queda de energia. Nossas câmaras são todas dotadas com no-break. Então, as nossas vacinas ficaram todas protegidas. Nenhuma das nossas câmaras apresentou problema. Porque, além de termos as câmaras, a gente também dá manutenção para elas. Troca as baterias, para justamente ter essa segurança nesses momentos de blackout, como a gente teve essa noite. Bom, o Rodrigo falou sobre a organização. E eu quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando, principalmente você que é pai, né? E que é responsável por cuidar toda a questão de vacinar o seu filho. Sobre a campanha de multivacinação que vai ser realizada aqui em Chapecó. O Rodrigo já comentou lá no comecinho sobre o Corujão que a gente vai ter. É apenas uma parte dessa campanha que vai percorrer todos os postos. Exatamente. Primeiramente, a gente tem que lembrar que os nossos postos de saúde estão abertos às 7h30 às 11h30. Dá 1h às 5h todos os dias. E aí nós temos algumas unidades com horário estendido todos os dias, que é a Unidade de Saúde Leste, aqui no Presidente Médici. A Unidade de Saúde do Vila Real, a Unidade de Saúde do EFAP e a Unidade de Saúde do Santo Antônio. Essas funcionam das 7h às 7h da noite, sem fechar o meio-dia, de segunda a sexta, certo? Corujão. Hoje teremos Corujão no bairro Esplanada, então, e no bairro Alta Floresta, que pega a região do EFAP. Mas, Rodrigo, eu sou lá da Unidade de Saúde do Seminário. Eu posso vir no Esplanada e me vacinar? Posso e devo. Então, eu posso utilizar também as outras unidades para me vacinar, tanto no Corujão como fora de horário. Claro, a gente orienta que busque a Unidade de Saúde mais próxima no horário de funcionamento da unidade, porque fica mais acessível para a pessoa que mora ali perto. Mas, se desejar, pode estar abrindo mão aí dessas outras unidades. E o que é necessário para fazer essa campanha, ou para participar dessa campanha, melhor dizendo, o que eu devo levar? Muito importante que os pais levem a carteirinha de vacinação, o documento de identificação, né? Para que seja sempre atualizado. Um outro ponto muito importante, Diego, é que os pais lembrem do certificado de vacinação completa. Hoje, a Chapecó tem uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal, que é uma lei estadual, que já existe há muito tempo, que a gente aplicou, que para a criança se matricular, ela precisa ter o certificado de vacinação completa. E isso como eu faço? Eu preciso ir até a Unidade de Saúde, com a carteirinha do meu filho, e lá eles vão emitir esse certificado, que vai valer para matrícula do próximo semestre aí para os pais. Então, também fica essa dica para os pais. Já nessa campanha, aproveitem para retirar o certificado de vacinação completa. É interessante. Já pergunte lá e você vai sair até para você, porque a gente já está nesse período de rematrícula e de matrícula, e consequentemente o pessoal vai perguntar. Como vai funcionar a vacinação nas escolas? A gente vai ter essa vacinação em determinados dias, enfim, de acordo com uma organização? Isso. Essa vacinação nas escolas, Diego, ela está ocorrendo da seguinte maneira. As unidades de saúde, as nossas vacinadoras, estão indo nas escolas, conversando com os gestores das escolas, e organizando em cada escola períodos específicos para que sejam vacinadas as crianças naquele ambiente escolar. Então, uma organização entre a unidade de saúde do território da escola e a gestora da escola. Isso está acontecendo também. Certo. Vamos, então, reforçar os horários das unidades que estão atendendo, e também reforçar, é importante, esse purjão que funciona hoje também para as pessoas já se organizarem. Então, as nossas unidades de saúde das 7h30 às 11h30, da 1h às 5h da tarde. Lembrar que existem aquelas 4 unidades de saúde que funcionam das 7h da manhã às 7h da noite, sem fechar ao meio-dia, que é a unidade de saúde Leste, a unidade de saúde Santo Antônio, a unidade de saúde Vila Real e a unidade de saúde EFAP. Então, essas unidades funcionam em horário estendido. O corujão. Hoje, nós temos corujão no Esplanada e também lá no bairro EFAP, mas alta floresta, né? Que pega toda a região da EFAP. No sábado, lembrar, né, Diego? Sábado, nós temos o sábado que vai ser um sábado de vacinação, né? E também outros procedimentos que vão ser realizados nas unidades de saúde. Então, as unidades de saúde no sábado estarão abertas das 9h até as 15h, sem fechar ao meio-dia. Então, fica mais essa oportunidade. Na quinta-feira, agora, teremos outro corujão com outras unidades estratégicas. Unidade de saúde EFAP, novamente, para o pessoal da região EFAP, sabemos que é grande. Unidade de saúde Oeste, né, lá no bairro São Cristóvão. Cristo Rei, né? E o bairro Seminário, que daí pega a região Sul aqui na quinta-feira, agora. Legal. Rodrigo, obrigado pelas informações. E sempre muito importante, né, para todo mundo ficar de olho, né? Ficar ligadinho, né? Se você tem alguma dúvida, você pode entrar lá no site da Prefeitura também, né? Lá tem todas as informações. Tudo isso que a gente conversou agora vai estar disponível lá. E se tiver mais alguma dúvida, liga lá no posto de saúde do seu bairro. Consequentemente, aí, eles vão tirar essas dúvidas e vão sanar para vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, Diego.